Bora Pernambucar no frio! Aqui sempre é tempo pra cultura e diversão. E você não vai perder o FIG 30 Anos, a maior e melhor edição do Festival de Inverno de Garanhuns. Com mais de 800 atrações e 25 polos. Tem música, teatro, dança, cinema, literatura, circo, artesanato e gastronomia. Chega aquece o coração! De 15 a 31 de julho, no maior festival de cultura do Brasil. Vamos lá, minha gente! Bora Pernambucar! Governo de Pernambuco!